Então, inclusive, você tá falando agora disso, desse assunto, vocês falaram, acabou de sair uma notícia agora, nesse momento, que a Vamos tá caindo aí 4% após precificar a ação dela num follow-on. Os papéis da Vamos estão operando agora numa queda de 4,02%, negociados a R$ 16,70, abaixo do valor de R$ 16,75, que foi aprovado pela empresa pra sua ação no follow-on de 65.584 novas ações. As novas ações já começam a ser negociadas aí na B3 na próxima segunda-feira, dia 27 do 9, né? Então, aí a gente tá vendo. E por que que acontece isso, o Fernando e Gani? Quando a gente vê, às vezes, muitas vezes, né, quando anuncia um follow-on, algumas empresas, a gente acaba vendo que depois disso o preço acaba caindo um pouquinho também, né? Isso às vezes acontece. A gente viu recentemente também com outros cases isso acontecendo. É assim, quando você tenta analisar o mercado diariamente, o que acontece com os preços, você tende a ficar meio maluco, pra falar a verdade, porque no curto prazo, o mercado é uma máquina de votação. É uma máquina de votação com um monte de gente que toma 30 cafés por dia querendo acertar a próxima bola da vez. Toda vez que eu tento fazer isso, eu erro. Então, assim, o que eu prefiro falar pra você é o seguinte, a Vamos, ela tem o mesmo modelo da Movida, o mesmo modelo da Unidas e da Localiza, só que ela faz isso no caminhão. E o caminhão, ele tem uma questão de uso muito mais intensa e intensiva do que um carro, e que precisa de manutenção. Então, o modelo de terceirização de frota, utilizando a JSL, que é a dona da Vamos, pra fazer isso, é um enorme mercado pra Vamos, e que nem começou a se desenvolver ainda. É um baita negócio. Então, assim, eles estão captando dinheiro no follow-on, porque não para de ter demanda. Quando você pensa numa empresa que precisa de caminhão, você vai falar de uma Ambev, vai falar de um frigorífico, de uma Minerva, ou, por exemplo, que você estava falando há alguns minutos atrás, o negócio desses caras não é gerir frota de caminhão. O negócio desses caras é boi, é carne, é fazer refrigerante, é fazer cerveja. Se você tem uma empresa pra gerir a sua frota de transporte, e você transformar um CAPEX, que é um investimento, em um MOPEX, que é um custo operacional dentro do seu negócio, cara, isso é sensacional pra margem da empresa e pra você focar naquilo que dá dinheiro. A Vamos é um super negócio, né? A gente é acionista deles também. Uhum, maravilha. Bom, tem mais alguma questão aí, ô Gany? Podemos encerrar aqui? Eu tô satisfeitíssimo. Tá. Tchau. 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 Tchau.